Nós tivemos este problema em Portugal. Em Portugal, nós lembro-me perfeitamente, e os que são dessa altura, no setor dos transportes, não se lembram, que se dizia, portanto, no início da década de 90, no começo da década de 90, dizia-se que Portugal não precisa de ter um abo portuário, porque já existem abos portuários no norte da Europa, como Coterdão, como Esterdão, Hamburgo, a seguir, portanto, a Espanha começou a fazer os seus abos portuários, e depois a Comissão Europeia dizia-nos, não, vocês não precisam de ter um abo portuário, porque existem abos portuários em portos da Comissão Ibérica, que já servem, que já são suficientes para, portanto, para todo o volume de carga na Comissão Ibérica. Em Portugal, entendeu-se, e bem, que esta é uma questão de soberania nacional. Um país ter um porto que é autónomo na recepção destes madrachips é um caso de soberania nacional. E, portanto, avançou-se, na altura, para a construção de um terminal de contentores, de carga contentorizada, portanto, num porto português, que foi, no caso, em Sintes, poderia ter sido noutro sítio qualquer, foi em Sintes, o sítio escolhido, na altura, e avançou-se, portanto, em boa ordem. E eu devo dizer-lhes uma coisa aqui para nós, ninguém nos está a ouvir, que, na altura, a Comissão Europeia só soube que estava a ser construído um grande porto de águas profundas em Portugal, já quando os trabalhos de construção, o contrato estava feito, os trabalhos de desubicação estavam feitos, e as obras estavam em pleno andamento. E, portanto, eu não tinha dúvidas, naquela altura, e as funções que tinha naquela altura eram essas, a gestão dos fundos comunitários para o Estado de Transportes, não tinha dúvidas nenhuma que se tivesse apresentado. Aquele projeto, à Comissão Europeia, no âmbito do fundo de presão, ele tinha sido chamado. E, como não tinha dúvidas quanto a isso, não foi apresentado, e sim, foi aprovado no âmbito do programa FEDER, portanto, que é um programa interno, portanto, e aprovado internamente no nosso país. Portanto, isto não foi por acaso, foi porque tínhamos esta noção de que era importante, e o governo de então teve essa clara evidência, de considerar que era indispensável e que era uma questão de soberania nacional o nosso país ter um porto de águas profundas. Outro aspecto extremamente importante para garantir a eficiência num porto, para além, como disse, das infraestruturas, para além dos meios eletrónicos e da simplificação de procedimentos, é, de facto, a necessidade de formação, e essa formação pode, e tem vindo a ser dada, e nesse aspecto, porque o Alexandre tem tido um papel fundamental, mais, no papel de uma importância muito grande, em termos da formação de quadros das outras administrações portuárias dos países de negociação portuguesa, e é, de maior importância, a formação é um elemento essencial. Porquê? Porque a formação é um processo chave para dentro de cada país termos os nossos próprios quadros, e digo, dentro de cada um dos países, e todos temos a aprender uns com os outros, e é essencial que dentro de cada país haja mão de obra qualificada, preparada, porque só assim nós seremos independentes em relação a terceiros. Portanto, a formação é uma chave de independência e de progresso tão importante como a construção de infraestruturas. O equipamento, obviamente, o equipamento de última geração, obviamente, é essencial, porque a eficiência de um porto hoje mete-se pelo estado da arte dos seus equipamentos. Ter equipamentos de última geração, que permitem desenvolver um conjunto de operações portuárias, portanto, com um mundo de obra altamente especializada, e sem aquele esforço físico, que era no passado, mas mais associado ao conhecimento do que a esse esforço físico, e o planeamento dos trabalhos é absolutamente essencial para garantirmos que conseguiremos construir altas estradas do mar em termos de progresso e eficiência. E, por isso, nós dizemos que hoje, portanto, um porto tem que ter calados superiores a 16 metros para poder receber este tipo de fios. E este são fios em operação também no Porto de Sintes. Gostaria de terminar sublinhando que o Porto de Sintes tem esta capacidade que não tem nenhum outro porto da Europa, que é uma capacidade de extensão que está aqui representada em todos os seus terminais. Portanto, isto dá-lhe a possibilidade de extensão que está a ser feita faseadamente e tem associado também uma zona industrial e logística de 4 mil hectares, que é também uma das maiores zonas industriais adjacentes a um porto em todo o continente europeu. Muito obrigada. 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 Obrigada.